Bonde do Brasil A Cinto News, ponto net Olha só onde eu fui te encontrar O dia é o pior lugar Poxo naquela conveniência você tava lá Obrando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando no carro Será que não lembra mais da gente? Nem olhou quanto passo na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê da ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Eu só mandei mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Será que não lembra mais da gente? Nem olhou quanto passo na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Achei que seria diferente Entendi o porquê da ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Eu só mandei mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Eu só mandei mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro ia te cobrar por mim E agora está distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai volta, ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza E agora está distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai volta, ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Tô há mais de duas horas Ensaiando uma regaída Número Número já tá na tela É só apertar a vez de que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração em onde para ela vem O empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Bom dia Bom dia Do Brasil Assim Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração em onde para ela vem O empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Atende aí O Zé da Recaída O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Atende aí Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Atende aí Ei, por que tá me ligando Em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue Ser fiel Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um fundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito Não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo com ninguém Bom dia Bom dia Bom dia Bom Brasil Assim Bom dia Bom dia Bom dia Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito Não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo com ninguém Bondi do Brasil Bondi do Brasil Bondi do Brasil Oh sol, vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica por mais tranquilo Oh tranquilo E assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai E quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai E quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Monte do Brasil E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Que assim seja bem, o seu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai E quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai E quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai E quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai E quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai Bonde do Brasil Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel parado Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literais Eu sei a Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo E faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as mágias desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar mistério Se existe sentimento Não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Venha com chantagem me fazer refém Acinto Bom dia no Brasil E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literais Eu sei a Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo E faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as mágias desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar mistério Se existe sentimento Não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Acontecer